Música Olá, começa agora mais um Direto da Redação com as principais notícias da tarde desta quinta-feira, 3 de fevereiro. Está previsto para começar na tarde desta quinta-feira o início da recarga dos cartões do passe livre que ficaram suspensos durante o mês de janeiro. Estudantes aguardam nos cinco postos da Fácil no Distrito Federal o início do serviço. Uma casa que foi construída em área irregular foi demolida nesta quinta-feira. O Instituto Chico Mendes, do Ministério do Meio Ambiente, junto com a AGF, Sudés e Polícia Militar, realizaram a operação na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Floresta Nacional. E de acordo com o Instituto, a residência estava em área de preservação ambiental. O dono da casa alegou que em 1996, o então governador do DF, Cristóvão Buarque, teria doado a área para o movimento do Sem Terra, o que permitiria a construção no local. O argumento não foi aceito e a moradia foi demolida. Nesta quinta-feira, uma jovem de 17 anos foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel em Ceilândia. Segundo o delegado-chefe da 19ª DP, Neto Tavares, a adolescente foi encontrada por funcionários do estabelecimento seminua com um fio de carregador de celular em volta do pescoço. A suspeita é de que a morte tenha sido causada por asfixia. Essas foram as principais notícias da tarde desta quinta-feira, 3 de fevereiro. Estaremos de volta amanhã com mais um Direto da Redação.